Já que eu vim aqui, né, um cara curioso, tem essa Centro de Treinamento Engenheiro Coimbra Bueno, né? Fiquei a parecida de Goiânia. Parece grande aqui, é Goiás Esporte Clube, ah, Goiás Esporte Clube. E aqui tá a Escola do Futuro, aqui é a Escola do Futuro. É igual outros campos, né, mesma estrutura. Mesma estrutura, tem segurança. Tem um monte de carro estacionado, né, prédios. Tem gente trabalhando. Tem outro segurança, mas vocês acham de segurança? Eles estão bem de segurança, né? Uma área boa, né, mais prédios aqui, ó. Né? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.